Olá hoje nós vamos fazer mais um trabalho usando essa cartela em ponto rendado já usei essa cartela para fazer uma luva de um dedo apenas rendada eu fiquei de mostrar em outro vídeo a mesma cartela para que consigam copiar porque a vez anterior ficou com uma margem sem poder visualizar direito então para quem queira copiar nós vamos usar essa cartela aqui é um ponto rendado muito bonito só que ele tem várias vezes o carro ele não é um ponto simples ele é um ponto mais elaborado quer dizer passa-se várias vezes o carro para ele perfurar e fazer todo o desenho então comecei a fazer o casaquinho gravei só que deu um problema na minha câmera e ela acabou engolindo o vídeo então a parte das costas eu não consegui recuperar a gravação fiz uma barrinha de 24 carreiras e segui fazendo o desenho até em cima em cava raglan e as medidas são 120 de quadril por 79 de comprimento eu fiz com 80 porque é melhor que sobre um pouquinho mais é um casaquinho aberto que vai ser feito em meia estação usando uma cartela em ponto rendado ele fica muito bonito tanto em uma cor só como em mescla assim eu gostei do efeito que lhe dá e nós vamos partir então para a parte da frente espero que não dê mais nenhum problema com a minha câmera e eu consiga mostrar o trabalho de sendo desenvolvido se nas costas eu tenho 165 a frente eu faço metade coloco a metade dos pontos se não fechar exato que falte algum ponto eu não ponho a mais eu sempre faço a menos porque a frente vai um acabamento ainda se não ela fica muito larga ainda mais que 120 eu dei uma folguinha a mais para que esse casaquinho não precise ser vaporizado não precise ser passado que daí ele fica com esse desenho em relevo mais por mais tempo certo então vamos fazer a barrinha com metade dos pontos e seguir reto até 172 carreiras mas nós vamos para máquina começar o nosso trabalho da frente agora começando então a fazer a barrinha dois por um e essa barrinha é mais fácil para fazer em casaquinho que ela não aperta tanto eu estou trabalhando com três fios da linha industrial então uso a regulagem 1.2 quase dois faço 24 carreiras faço 24 carreiras faço os pontos para máquina passados os pontos para máquina faço duas carreiras aqui a regulagem para esse fazer esse trabalho eu vou fazer na 7.2 deixo o pente que foi início aqui deixo ele para segurar um pouco para ele não ficar os pontos saltando não ficarem os pontos saltando a cada vez que passa o carro L se precisa se queira colocar coloca um peso muito pequenininho também que ajuda aqui a cartela é rendada então já foi colocada na máquina a cartela rendada na posição 1 que é a primeira carreira algumas pessoas costumam colocar a cartela travada para passar o carro nessa carreira aqui como seria isso aqui atrás nós temos temos três opções um triângulo comprido um triângulo pequeno e uma bolinha para travar é só colocar essa alça essa alavanca lateral aqui na bolinha que daí a cartela não gira mas apenas nessa carreira aqui vindo da esquerda para direita ela não giraria e depois passar para o triângulo normal para continuar o trabalho essa é uma opção também interessante porque se a primeira carreira for se a cartela girar nessa primeira carreira aqui vai dar defeito no ponto ele não vai ser o ponto que nós queremos então sempre observa ou se a cartela ao mexer o carro ela girou como aqui agora ela girou é só voltar na carreira anterior ou deixá-la travada também que dá no mesmo somente a primeira carreira travada depois chegando na direita já destrava e segue adiante outro detalhe é que aqui eu tenho setenta e dois pontos não cabe nesse espaço restante da máquina não cabe carro L e carro de trabalho juntos um deles fica sempre para fora da máquina então é necessário quando faz um trabalho enrendado com pontos com uma quantia de pontos como essa ou até mais como foram as costas é necessário colocar essa alça essa extensão uma parte da máquina ela é engatada no final da máquina uma parte nesse buraquinho e a outra aqui entrando prendendo bem mas nunca deixar o carro solto sozinho nessa alça porque ele pode cair e caindo o carro L dificilmente ele sai ileso geralmente acontecem geralmente acontecem tragédias ali o carro quebra ou entorta alguma partezinha e depois ele começa a dar defeitos então é melhor prevenir do que depois correr atrás do prejuízo vamos novamente colocar a cartela certa e levar o carro L da esquerda para direita para ele selecionar a primeira carreira e agora até as agulhas selecionadas não pararem de vir para cima eu vou continuar levando o carro L para lá e para cá se as agulhas se as agulhas laterais tanto de um lado quanto do outro vierem eu tenho que baixá-las terminaram de vir para cima deixo o carro mais para o lado e venho com o carro de trabalho fazendo duas carreiras é sempre aconselhável deixar uma mão segurando o carro L e outra mão segurando o carro de trabalho olha veio a agulha para cima preciso baixá-las senão o ponto cai se acho necessário coloco um peso embaixo um peso pequeno já é o suficiente assim eu vou tecendo até a mesma quantia que eu tinha na parte das costas ou seja 172 carreiras é uma quantia razoável porque o comprimento dessa blusa desse casaquinho o comprimento dele é 79 eu vou fazer com 80 um centímetro a mais porque é sempre melhor dar o tempo de encolhimento além da medida e observar para que não caia nenhum ponto se caso cair é hora de pegar quando ele caiu não deixá-lo vir até embaixo percebi o ponto caído aqui embaixo ele dá problema você precisaria ter observado na hora que fez a carreira para recuperar o ponto sem dano porque depois para remalhar às vezes é o ponto em que estavam sendo colocadas outros pontos se cair esse por exemplo ele vai desmanchar uma porção de outros pontos e isso dá um probleminha então é melhor observar a cada carreira que passa há máquinas que não cai ponto algum há máquinas que caem às vezes por motivo do carro L às vezes por motivo da regulagem do fio a regulagem da malha não está de acordo então sempre ajustar fazer uma amostra primeiro para testar a regulagem se estiver boa e depois sempre observar não custa observar para não ter problemas mais tarde para ser pelo menos caros queSlgood isso já estava conseguindo se períodem correndo e, aí, a tua, a sua própria é a ela e aí, isso já sabe, é melhor resistência e agora? mas vale a pena mas vale a pena Vamos lá, vamos lá. cheguei em 172 carreiras, é hora de fazer, é nesse momento que eu inicio a cava como eu já tenho a parte das costas feitas e nas costas eu fiz diminuições de três pontos todas as diminuições de três pontos sempre usando o transportador grande se não tem um transportador grande usa o de três deixando uma margem para costura pega o ponto dentro transporta os três depois vem com esses próximos que estavam para margem de costura eu vou fazer a diminuição desse lado da direita transporto de preferência o transporte a diminuição sendo feito antes de passar o carro L as agulhas as seis agulhas na lateral eu não vou querer que ela fure então toda vez que subir alguma agulha digamos que essa essa seja a agulha que vai subir eu sempre baixo as seis últimas no lado da diminuição eu vou baixar não vou querer que ela trabalhe para ficar uma borda para costura bem bonita zero o marcador de carreiras para eu não precisar ficar contando sempre olho múltiplos de seis por que múltiplos de seis porque as diminuições eu vou fazer a cada seis carreiras então fiz a primeira agora a próxima quando tiver com seis carreiras faço nova diminuição depois com 12 18 e assim por diante seis últimas agulhas não quero que nenhuma delas tenha agulha perfurada então sempre baixo o ponto eu fiz seis carreiras faço nova diminuição e continuo fazendo redação e continuo fazendo o redação 1 1 2 2 2 3 5 12 12 carreiras, nova diminuição. Aqui eu já tenho cinco diminuições. Como elas são bem salientes, dá pra perceber, tocando cinco diminuições, é essa que eu vou fazer agora. Por que eu parei nessa quinta diminuição? Esse casaquinho é em decote V, mas eu não quero um V muito comprido. As costas têm 19 diminuições, é uma quantia bastante grande, mas eu precisei fazer essa quantia nas costas de diminuição. Se eu faço o decote nessa mesma altura, começando, comecei a diminuição, começar o decote também, ele fica um decote muito aberto. E eu queria ele mais pra cima. Então, fiz cinco diminuições de início, agora eu começo também o decote, que daí ele fica um pouquinho mais fechado. Não é decote redondo, é decote V, só que ele é mais pra cima, ele não começa na mesma altura que a cava. Preciso calcular quantos pontos eu vou diminuir. Na cava, eu vou seguir fazendo esse tipo de transporte aqui. De três pontos a cada seis carreiras. Deixo três na lateral, mas transporto três pra fazer a diminuição. As costas foram 19. Na frente, eu faço uma a menos. Dezoito diminuição é o que eu preciso pra fazer a frente. Como eu já fiz cinco, cinco diminuições aqui, faltam quantas? Treze. Então, eu já faço um cálculo assim, bem prático, pra não haver dúvidas. Todas as diminuições na cava serão de três pontos. Então, ergo três agulhas. Só trago um pouquinho pra cima, não bem pra cima. Conto uma, vou trazendo de três em três, até eu conseguir treze. Que serão as treze diminuições que eu preciso pra parte da frente. Foi até aqui. Quantos pontos sobrou? Essa é uma criatura que quer agrado. Essa é a minha flor querendo agrado. Ela quer participar do filme. Ela quer participar das aulas. Ela quer atenção o tempo inteiro. E a gente não pode dizer não. Né, flor? Hã? Agora, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Eu preciso trabalhar. Aham. Já passeou. Hã? Agora, deixa eu trabalhar. Vai brincar. Tá? Vai lá brincar. Vai brincar. Já deixei separado as agulhas que eu preciso pra diminuição da cava. Agora, conto quantas eu tenho aqui sobrando. São essas que eu vou ter que fazer no decote. 27 pontos. Eu ainda tenho 13 diminuições pra fazer na cava. E aqui, eu tenho 27 pontos. Vamos contar da seguinte forma. Eu levantei de duas em duas agulhas pra contar. Conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Exatamente treze vezes é o mesmo que eu tenho pro lado de cá. Se eu diminuir no lado do decote, dois pontos de cada vez, eu vou preencher essas, eu vou diminuir essas agulhas que eu tenho restante para o decote. Então, a minha diminuição na parte do decote vai ser de dois pontos na mesma quantia de carreiras. A cada carreira que eu faço, a cada seis carreiras que eu faço, na cava eu diminuo e no decote eu diminuo. Na cava, de três pontos, no decote, de dois pontos. E daí, eu consigo fechar lá na última diminuição com um ponto apenas. A borda, a margem, eu vou dar de duas agulhas. Então, uso o transportador de quatro e o transportador de seis. Se não tem esse, vai com o transportador pequeno que dá o mesmo efeito. Mas, sempre faz a diminuição pra dentro, deixando margem pra pôr o acabamento. Se não, fica bem estranho. Continuo fazendo o rendado e continuo observando múltiplos de seis para fazer diminuição agora no decote e na cava. Os pontos que vierem a mais aqui, selecionados nessas quatro agulhas do decote, eu também vou baixá-los. E quando ele cai, porque às vezes eu não observo direito, junto o ponto. E quando ele cai, ele cai, ele cai, ele cai, ele cai, ele cai. E quando ele cai, ele cai, ele cai, ele cai. Vamos lá. Vamos lá. Trinta e seis. Antes mesmo de fazer o furadinho, já vamos fazer a diminuição. E eu vou diminuindo dessa forma, regular três pontos na cava, dois pontos no decote, até chegar em 18 diminuições e consequentemente a uma agulha apenas em cima. Esse foi o cálculo mais exato que eu fiz até agora, sem sobrar pontos demais, sem fazer diferenças entre uma e outra diminuição. Vamos lá. 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 assim porque ele vira único detalhe aqui é o seguinte a regulagem na barrinha da frente e das costas eu fiz na 1.2 aqui eu vou elevar um pouquinho a regulagem para 2.1 para que fique um pouquinho mais folgado que ela ceda um pouquinho mais porque estamos falando de punho não estamos falando de barra a barra eu queria que ela ficasse reta que não puxasse para dentro já o punho eu prefiro que ele fique mais apertadinho aumentando a regulagem ele fica mais flexível o início é sempre em regulagem um pouquinho menor as três primeiras carreiras e depois já coloco na 2.1 vou fazer também 24 carreiras que é o mesmo que foi feito nas costas para facilitar o transporte de pontos da frontura para máquina mexo na alavanca de deslocamento mínimo colocando mais no P dessa forma o ponto de baixo acomoda direito na agulha de cima passo todos os pontos e já continuamos a manga aqui estou fazendo aumentos na lateral a cada seis carreiras o aumento pode ser simplesmente puxando a agulha da lateral simplesmente levando a agulha chamando uma para trabalho ou fazendo aumento interno com o transportador leva para o lado e depois acha a laçada uma e outra forma são possíveis varia apenas a questão do acabamento na costura múltiplos de 6 faço aumento posso fazer o aumento com o transportador de 2 como é esse aumento levo a agulha chamo para cima duas no transportador levo para o lado deixando 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 uma agulha vaga aqui para que não haja um buraquinho ali pego o transportador de 1 e preencho essa agulha vaga fiz um aumento não quero dessa forma então simplesmente chamo a agulha para trabalho não posso deixar ela nessa posição também porque o carro quando passar ele não consegue trabalhar com ela nessa posição ela bate e a acaba quebrando então chamo na mesma altura que essas que estão trabalhando embaixo faço o aumento e continuo fazendo o desenho eu já tenho as costas feitas então observo a quantia de carreiras que eu fiz na parte das costas até a diminuição observo na medida que eu tomei da pessoa eu tomo a medida de punho até a axila então eu tenho uma medida do braço debaixo do braço é essa medida que eu vou ter que chegar aqui para começar a diminuição em manga raglan não meço no ombro não meço para o lado de fora do ombro até o punho eu meço da axila até o punho aqui foram 172 carreiras pela medida que eu tomei da pessoa não é o suficiente então eu já sei precisarei fazer mais carreiras além de 172 para atingir a medida que eu preciso para essa manga logo vou seguindo fazendo os aumentos já confortável né já sei que não preciso ficar tirando e medindo a toda hora eu vou chegar em 172 e fazer um pouquinho mais daí observo a medida em seguida vou fazendo carreiras e medindo ou faço cálculo pela amostra que eu fiz de quantas carreiras exatamente eu vou precisar fazer aqui são muitas carreiras ainda que eu tenho pela frente e o trabalho é somente esse aumentando na lateral e tecendo fazendo rendado e tecendo certo eu vou seguir quando estiver para fazer as diminuições o cálculo da diminuição aí nós voltamos de novo cheguei na altura que eu preciso para manga com 190 carreiras e 131 pontos eu tenho duas formas para calcular como fazer as diminuições nas costas foram 19 diminuições então eu já tenho as costas prontas essas diminuições eu também vou precisar fazer na manga um lado vai ficar com 19 e um lado vai ficar com 18 para acomodar a parte do redondo da frente então como calcular quantos pontos diminuir a cada diminuição eu tenho duas formas uma é matemática e a outra é bem prática a forma prática eu trago para cima três agulhas que foram as mesmas que eu diminui nas costas eu fiz sempre diminuições de três pontos a cada diminuição de um lado e do outro então uma para cima deixo três vou contando de três em três agulhas até eu completar 19 de um lado 19 faço a mesma coisa nesse lado da direita trago para cima uma vou contando de três em três para fazer 18 nesse lado de cá 18 18 seriam aqui essa é a quantia que sobra no meio no alto da manga depois que eu terminei todas as diminuições é uma quantia razoável? sim essa é uma quantia muito boa de pontos para eu ter nessa manga raglan que ela afunilhe e acomoda em cima uma parte do ombro esse lado com 19 e esse lado com 18 diminuições essa é a forma prática muito bem de repente eu não quero a forma prática como é que eu faço a forma matemática? 131 pontos é o que eu tenho no total aqui eu tenho 131 pontos quando eu cheguei nessa altura da início da cava e 19 diminuições vou precisar fazer 19 diminuições nas costas e 18 na frente mas o cálculo eu faço somente por 19 mesmo 19 vezes 6 o que são esses 6? 6 são 3 pontos de um lado 3 pontos do outro as diminuições são feitas de um lado e do outro da manga então sim seriam 6 6 vezes 9 deu 114 pontos é o que eu vou precisar diminuir nessa cava na verdade 111 porque a parte da frente vai ter apenas 18 diminuições pego o total de pontos que eu tenho aqui em cima que são 131 e diminuo esses que eu vou usar para a cava sobram 20 pontos no alto da manga 20 pontos aqui é uma quantia perfeita para essa cava em raglan então o cálculo é multiplicar o número de pontos que eu quero diminuir pela quantia de diminuições que eu tenho de um total desse total diminuo o que eu tenho de pontos aqui já aumentados e me dá a quantia que eu vou precisar deixar de sobra em cima uma forma prática ou uma forma matemática chegam a mesma conclusão logo eu vou fazer diminuições na lateral sempre de 3 pontos deixando 3 diminuídos e 3 para margem de costura a mesma coisa que foi feito nas costas e na frente lembrando que os pontos que forem esses 6 pontos da lateral eu não vou querer que eles sejam perfurados pelo carro L então sempre que chamar sempre que o carro L chamar pontos eu baixo para que elas não tenham furinho e formem uma margem bem bonita aqui depois na junção de costura de costas e de frente com a manga ela fique uma margem bem bonita também para eu não me perder zero marcador de carreiras que eu vou contando múltiplos de 6 para esse trabalho da diminuição veio o ponto para cima não posso deixá-lo nessas 6 agulhas portanto sempre que vier eu baixo a agulha essa é a diminuição número 18 então a décima oitava diminuição faço o rendado primeiro agora o carro L não vai mais poder ser usado porque nós vamos pôr pontos em suspenso dispenso o carro conto 14 agulhas do lado que eu quero redondinho do lado que eu preciso fazer para a parte das costas e as demais eu deixo em suspenso se essas estão em suspenso o carro vai para o H venho para cá e levo agora eu preciso fazer continuar o desenho aqui embaixo então é sempre bom fazer uma observação do tipo de desenho que está sendo feito para que quando venha uma necessidade de fazer assim manualmente você consiga repetir o desenho sem falhar porque se não se eu deixar liso aqui vai dar um destaque naquele trabalho que não tem o rendado então imito o ponto de baixo e aqui mais uma última diminuição essa é a de número 19 para o lado de cá a próxima manga essa diminuição deverá ser feita para o lado contrário para as duas terem a parte correspondente nas costas aqui as seis agulhas nós sempre baixávamos então eu não vou ter desenho algum fiz as seis carreiras tiro da máquina e tiro com linha de outra cor para fazer o acabamento superior eu vou pôr a parte das costas e fazer o acabamento depois uma manga fica com uma frente a outra manga fica com a outra frente se couber na máquina se não essas duas mangas que eu vou precisar vão ser postas junto com a parte das costas eu ainda não fiz o acabamento então eu não sei se vai caber ou não primeiro vou fazer a outra manga antes de fazer a parte do acabamento e assim nós temos uma manga raglan uma manga com cava raglan feita essa com o elevadinho para o lado direito a próxima com o elevado para o lado esquerdo conferindo 20 agulhas sobraram aqui em cima foi o que nós calculamos na parte matemática e foi o que foi e foi o que calculamos na parte prática ou seja baixando as agulhas ou contando as agulhas conforme a quantia de diminuições que faríamos não é difícil fazer uma cava raglan basta calcular ou matematicamente ou na prática certo? essa borda aqui sem os furadinhos vai ser costurada na parte correspondente aqui as costas e vai ficar muito bonito vou fazer a outra manga os acabamentos e depois costurar aqui eu já coloquei os pontos da parte da frente para fazer o acabamento e o detalhe é o seguinte o acabamento tomou quase toda a máquina todos os pontos que eu pus aqui para a parte da frente apenas porque ela é uma blusa comprida eu não vou conseguir colocar uma parte da frente com uma parte da manga eu vou fazer apenas a frente as mangas e as costas eu vou fazer juntas em outra parte do acabamento poderia ser feito outro tipo de acabamento também mas essa cliente quer o acabamento junto ela quer o acabamento com casa de botão feito dessa forma aqui eu vou para 6.2 já deixo uma sobra de fio para aproveitar e fazer a costura desse acabamento essa parte eu vou fazer casa de botão para fazer casas de botão eu tenho inúmeras opções deixo na descrição o link de vídeos que mostram como fazer casas de botão porém aqui eu observei o seguinte quando foi colocado a parte da frente as alcinhas uma alcinha formou muito grande o que significa isso que a alcinha de baixo foi posta em duas agulhas a mesma alcinha então ela forma esse falhado e isso tem que se observar quando faz-se esse acabamento se eu deixo essa falha continuar não dá né é um acabamento frontal precisa ser perfeito o que que dá para fazer aqui uma opção desmancha-se as duas agulhas como eu fiz aqui solta o ponto lá de cima das duas agulhas e tenta refazê-lo pelo avesso primeiro um depois o outro apanho o ponto como se eu estivesse fazendo na primeira carreira o remalhador está para o lado de dentro a lombadinha dele a lombada virada para mim passo ele para cima o ponto está aqui embaixo passo ele para cima a palheta a palheta engata a primeira carreira refaço o ponto segunda carreira refaço o ponto apanho e coloco na agulha um ponto está feito só que eu ainda tenho um vago ali aqui vou com o remalhador novamente encontro alguma alcinha aqui refaço a segunda o segundo ponto e coloco o ponto feito para trabalho quando é mesclado fica difícil na primeira carreira que se faz fica difícil ver se houve ou não falha então essa seria uma opção aí eu observo se ficou muito repuxado porque as vezes fica repuxado tento ajeitar se não der desmancho e começo o acabamento de novo desmancho essas cinco carreiras que foram feitas e começo o acabamento de novo o meu aqui dá para aceitar observo se não tem mais nenhuma alcinha dupla e vamos fazer as casas de botão existem várias possibilidades de fazer a casa de botão eu vou deixar na descrição o link de outros modelos de casa aqui nós vamos fazer um transportando o ponto para o lado outro para o outro refazendo refazendo o ponto e transportando novamente aqui refazendo o ponto e transportando novamente então ficaram quatro agulhas para a casa para a casa de botão distribuo nessa parte entre o decote e a parte de baixo distribuo que a quantia de que a quantia de agulhas entre uma casa e outra seja mais ou menos uniforme não posso fazer muito perto uma e a outra mais longe uniforme distribuo a quantia de botões que você queira essa casa depois de feita vai ser caseada para não haver problema quando a casa é grande assim se você deixa ela aberta simplesmente sem casear depois o botão às vezes engata pela metade do acabamento isso não fica muito bom então eu vou fazer a casa grande com quatro agulhas vagas e depois casear com quatro e depois que Fiz a casa de botão. Nessa próxima carreira, solto as agulhas que pegaram a laçada grandona, refaço cada ponto como se eu estivesse enrolando na agulha, só que eu uso o transportador pra me ajudar. Venho com o transportador pro meu lado, engato, giro e coloco o ponto na agulha. Giro e coloco o ponto na agulha. Se não vai bem com o transportador, pode usar o remalhador, que também ajuda. Virado pra mim, engato, giro e coloco na agulha. Virado o remalhador pra mim, engato o fio, giro e coloco na agulha. Aqui foram cinco casas de botão. Uma distribuição igual de 26 agulhas entre uma e outra, e eu tenho as casas perfeitas daí. Nas próximas carreiras, sempre chamo pra cima essas da casa. Faço uma regulagem alta. Volto a regulagem anterior. E preciso fazer novamente casa aqui. Pra fazer o par. Como o acabamento é fechado, é duplo, eu preciso de uma casa na parte anterior e uma casa na parte que vira. Nas mesmas agulhas que eu transportei antes, vou precisar transportar agora e fazer o par dessa casa. Faço isso em todas elas. E repito a mesma operação que foi feita nesse lado aqui. Faço o carro, tiro a laçada e refaço, enrolando novamente as quatro agulhas que foram da casa. Para costurar esse tipo de acabamento aqui, que foram colocadas as agulhas, os pontos pra máquina, eu pego uma agulha de tapeçaria de preferência e vou apanhando a laçada aqui embaixo e o ponto lá em cima. A laçada correspondente e o ponto lá em cima. Estamos finalizando a blusa. Depois de costurado o acabamento todo por dentro. A costura que junta a parte da frente, o acabamento da frente com o acabamento da manga, precisa ser o mais imperceptível possível. A costura vem e continua aqui, fechando bem esse acabamento. Aquela margem que foi dada sem os pontos sendo transportados, forma esse desenho aqui da diminuição. Eu acho muito bonito esse detalhe, esse efeito que ela fica. Melhor do que se fosse já continuando com furinhos, com o rendado. Ele fica uma margem de costura bem larga e bonita. Agora, o detalhe aqui das casas de botão. Se eu não casear, a casa de botão fica dessa forma aqui. Aberta pra um lado, aberta pro outro. Quando vai ser colocado o botão, a pessoa fecha a casa com o botão, o botão pode não querer entrar corretamente. Ele pode se perder aqui dentro do acabamento, que ele ainda está duplo. Portanto, eu preciso fazer um caseado, pra que a casa fique fechada. Que o botão passe e fique fechado. Esse caseado é feito com uma... Se eu usei aqui três cores, eu tenho que fazer com a mesma quantia de fios, a mesma qualidade de fios também. Introduzo o fio no acabamento duplo, saio na casa. Deixo a pontinha ali pra depois ser cortada. Entro nas duas partes... Do acabamento. Ele é duplo. Se eu entrar apenas numa das partes, ele vai ficar falhado. Deixo o fio por cima. Entro com a agulha. Que a laçada do ponto... Forme o caseado. Pego o duplo. Deixo o fio pra eu conseguir pegá-lo de acordo. Caseado. Assim, eu vou fazer em toda a circunferência dessa casa de botão. Ele deu uma laçada no ponto. É esse o efeito do ponto caseado. Depois que for toda ela terminada, você ajeita pra ela vir o caseado pro lado de dentro. Sempre dá uma puxadinha, não deixa ele folgado, porque senão ele fica feio. Faz a volta... Do fio na agulha. E vai contornando. ... Obrigado. 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 Esse é um tamanho de botão médio, aqui ele tem um centímetro e meio, mas para essa casa com quatro pontos foi feita com quatro agulhas, ela também caberia perfeitamente um botão maior, cerca de dois centímetros. Botão muito pequeno ele acaba escapando, botão maior do que esse acaba esgaçando a casa, então sempre faz um cálculo de acordo com o botão que você vai fazer, se quiser um botão menorzinho coloca só três pontos para a casa de botão, o problema é que esse é um casaco grande, botão muito pequenininho ele fica estranho, é melhor colocar de médio para grande. O fio que foi iniciado corta e esse fio de término aqui também, manda ele para dentro, deixa eu só fazer mais um pontinho aqui. Termina o ponto, introduz o fio no acabamento, por dentro do acabamento, leva longe e corta. E a casa está pronta, eu vou fazer as outras duas e pôr os botões, mas eu quero mostrar para vocês o casaquinho depois de pronto. Esse é um casaco para meia estação, ele é furadinho, apesar de ser feito com três fios, ele é um casaco de meia estação, não é de inverno mesmo. A moça, dona do casaco, já tem uma blusa preta por baixo, ela vai usar uma blusa preta, formando um conjuntinho, também chamado de twin set. Não precisa ser necessariamente da mesma cor, mesclado por baixo e mesclado aqui em cima. Pode ser uma das cores, por isso que eu gosto de trabalhos mesclados, você pode usar, variar bastante. Aqui em marronzinho claro, em castor, em rosa antigo e em preto. Então, se a pessoa coloca por baixo uma blusa preta, ela tem um conjunto, ela tem um twin set feito dessa forma. Twin set de verão, também é uma opção para quem mora em regiões mais quentes e quem queira fazer para verão, também poderia ser forma de regata, não precisaria ser a blusa de baixo, a blusinha feita com manga. Poderia ser uma regata, poderia ser uma blusa com alças, simplesmente não regata em si, uma blusinha, um top com alças. Manga curta, twin set pode ser de manga curta, manga reta ou manga comprida como esse. Então, essa é a nossa peça para hoje. Certo? Bom trabalho!